119 anos ininterruptos, esse é o tempo de atividades da Banda União dos Artistas Ferroviários de Rio Claro, que comemorou o aniversário no dia 5 de agosto. Não é qualquer entidade que contém todos esses anos de atividade ininterrupta. E o bacana da história da Banda é que ela pouco se funde com a história da cidade de Rio Claro. A Banda surgiu junto com a Ferrovia, ao mesmo tempo com o Grêmio Recreativo de Rio Claro, e para nós isso é muito importante. Para celebrar a data, a Sociedade Musical União dos Artistas Ferroviários, responsável por manter a Banda, prepara o Concerto de Aniversário MPB, que acontece no dia 5 de setembro no Grupo Ginástico, a partir das 20h30. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Com o repertório popular, o público vai conferir diversos arranjos inéditos, produzidos para o formato de banda. Nós trabalhamos com a ideia de que, para que a banda, durante os 119 anos, ela existisse, de forma tão atuante quanto ela está, nós trabalhamos com a ideia de que ela teve que se adaptar o tempo inteiro. Portanto, nós estamos trabalhando a história da banda através da história da música popular brasileira. E aí nós conseguimos chegar a um repertório que vai desde Aribarroso e Vila Lobos até conceitos muito jovens, como o Jota Quest, como o Rita Lee, como o Roupa Nova, que é uma banda sempre muito presente no imaginário da nossa região, especialmente. Depois de todos esses anos de atividades, a diretoria, formada em sua grande maioria por jovens, já trabalha no intuito de fomentar outras frentes de trabalho. É lógico, o nosso carro-chefe é a banda sinfônica, mas também os nossos projetos, que esse ano a gente conseguiu fomentar e conseguiu criar, que é uma participação mais efetiva da banda no coral Cidade Azul, que o maestro Rafael está à frente, e também a nossa banda experimental, que é um grupo formado por alunos, o qual é um projeto e uma parceria com a Orquestra Sinfônica de Rio Claro, que são alunos oriundos de sopros e percussão dessa entidade. Então, hoje é o nosso foco, manter esses três vias e cada vez mais levar esse tipo de música, levar um pouco mais dessa música instrumental e coral para o povo de Rio Claro. Música 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 Música